Sejam bem-vindos ao time que vai fazer da Danone, a Danone dos Sonhos. Por que inovar? Por que melhorar? E por que você está aqui hoje? Se você parar para pensar, a consciência que você vai ter do processo vai mudar a sua atitude. Esse treinamento veio para dar uma enorme noção do quanto que a gente pode fazer pela Danone. Inovação é você começar a perceber que não precisa ser um gênio para ser inovação. Inovação é melhorias e melhorias contínuas o tempo inteiro com um novo olhar. A criatividade está disponível o tempo inteiro. Às vezes você vai descobrir sozinho, às vezes alguém vai te avisar que é o que eu estou fazendo aqui agora, alguém vai te lembrar. O que faz uma empresa uma empresa dos Sonhos? Satisfação. Coloquei home office. Somos um dia. O orgulho de ser da Danone. Valores e saúde com a Danone. Reconhecimento dos consumidores e do próprio emprego. A empresa dos Sonhos é a empresa dos Sonhos quando você realmente veste a camisa dessa empresa dos Sonhos. Eu vou você, você por mim. Ei, meu legal. Vou negar. Tem que uma voando aí? Ei, ei. Tem que uma voando aí? Ei. Tem que uma voando aí? Ei. Danone de ouro, qual é a sua missão? Minha saúde é a missão. Eu queria que vocês imaginassem que tudo isso que impediu a vida de vocês a partir de hoje, eu queria que vocês realmente imaginassem que a partir de hoje isso não mais impede, que isso foi queimado, que isso acabou e que a partir de hoje vocês estão começando uma nova etapa dentro da Danone. E agora a gente vai colocar todos os planos em ação para que todo mundo possa trabalhar na empresa dos seus sonhos. Então aguardem que vem novidade por aí e garanto que vai ser um sucesso. E agora é hora de colocar a mão na massa e fazer isso acontecer. E agora é hora de colocar a mão na massa e fazer isso acontecer.